Tá conectando E aí a gente vai Começou ali também Diz a lenda que tá funcionando, né? Vamos ver se vai funcionar geral mesmo Agora eu tenho que fazer os testes A galera tá entrando aí E eu tenho que ver se tá rolando de verdade Vê se está rolando de verdade, meu querido Vamos entrar aqui Aí aqui Vê se tá funfando Parece que tá tudo ok Vamos ver aqui agora Fecha você Então, atualizar aí Vamos aqui No channel Eu acho que tá rolando, cara Acho que tá rolando sim Parece que está rolando geral Tá rolando pra todo mundo A única coisa que eu tenho que fazer daí É puxar isso aqui pra cá, ó Eu consigo enxergar aqui desse lado Galera, sejam todos bem-vindos Estou fazendo um teste de lives aí Pra ver aqui a questão dos dados da transmissão Tá certo Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui, né? Opa Red Dead Redemption 2 aí É o que a gente vai testar depois Ver se vai rolar Deixa eu ir pesquisando aí Aqui também tá funcionando A gente só tem que editar Pra ver se vai rolar Editar então, né? Ele entrou com outro nome aqui Vamos arrumar isso aí então É isso aí, ó Oi Tranquilos, tranquilos Mostrar mais A categoria da jogos Aqui Vamos em salvar Agora sim, rapazes Agora sim, rapazes Entra aqui de novo Entra aqui Oi de novo Olá, novamente Alexandre Poeta Nosso barista Aí Aqui, beleza Tá funfândio Aí, ó Agora funcionou, rapaz Mais credo Mais credo Mais credo Tá certo Ou não, né? Ou não, né? Ou não Agora vai rolar Vai? Não vai, né? Não tá aparecendo aqui pra mim as opções Mas tudo bem Não tem problema Não tem problemas Não tem problema Tem dois aqui Um lá Tá rolando Tá rolando As transmissões As transmissões estão rolando Tá Tudo a 60 fps É isso aí, ó Show de pelotas Show de pelotas Muito bem Agora vamos tentar fazer uma transição aqui Pra ver se vai, ó Ó Ó Eu acho que vai direto Lá, né? Aí, ó Bonito demais Aí, agora já entrou o áudio aí pra vocês Eu acho, né? É pra ter entrado O áudio do Dash Cetops Olha quem veio, papai Olha quem veio, papai O áudio do Mic tá baixo, cara? Acho que eu vou aumentar Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Então, acho que vai ficar melhor Talvez agora tenha ficado um pouco melhor Aí, ó Vamos ver se ficou bom, né? Veremos se ficou bom Ele tá no limite aqui Pra não começar a estourar no OBS, cara Tá no limite Se eu coloco aqui o Um pouquinho mais alta Ele destrói Aqui eu vou baixar um pouquinho Até o do jogo aqui Porque senão ele atrapalha Aqui lá tá tudo certo Na transmissão Até pra eu baixar um pouquinho Aqui assim também Vamos entrar no game pra ver Vamos entrar no game Pra ver como é que vai ficar Essa perregas A única questão aqui É a seguinte Eu tenho que abrir E deixar assim Né? Pra eu ver o que a galera Tá falando Agora parece que tá funcionando Tudo certo Tomara que esteja Tomara que esteja Tomara que esteja Tomara que esteja Tudo tranquilo Tudo certo Tudo bonito Aqui o que eu posso fazer É isso 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 Fala Moura Tudo certo? E o que eu posso fazer também É o seguinte Não querido Fica aí você Entendi Entendi Vou fazer um pop-out aqui Dá pra eu colocar aqui E aqui também Se eu não me engano Aí dá pra ver Meio geral É ó Vai ficar Beautiful Beautiful Catanduvas vive Catanduvas is alive Tá Esse tá aqui Beleza Esse vem aqui Eu vou ter que diminuir um pouquinho Aí ó Cara Tá perfeito Melhor que isso Estraga Agora vamos testar Ver se tá rolando Deboche Né? Nas categorias Aí Eu acho que tá né? Parece estar Fazer esse testezinho aí De 15 minutos Vamos ver como é que tá no celular Se tá bom Eu nem olhei no celular Vamos ver se tá babão Ah não Tá bom Tá show de bola Vamos ver o voluminho Como é que tá aí Ixi Louco de bom Louco de bueno Tá bom demais Bão demais Ó Talisson Mr. Talisson O Red Dead Da redenção Estamos aí né? Estamos aí Deixa eu puxar esse outro Carinha pra cá Também Deixar vocês dois aqui Meus queridos Eu enxergo direito Enxergo direito Tinha Ai que bom cara Que bom que tá saindo certo Pelo menos uma vez na vida Que olha que eu Eu fiz lance aqui hein Fiz configuração aqui Pra poder sair direito Esse trem Cara esse jogo é bonito né? Vamos Vamos Vou falar isso de novo Vou falar mais umas 300 vezes Se precisar Esse jogo É bonito Este game É bonito Deixa eu ver o que que eu Onde é que tá o Strauss aqui Meu Deus Foi se esconder Jesus Jesus Não tá faltando detalhe Talisson Tá de boas assim mesmo? Não 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 Quero falar com o Strauss aqui Meu querido Oh Olha quem é Olá Karen Olha Ok Ok Não tem mais Ok Eu vou receber a mensagem Mr Morgan Vamos ver qual vai ser a cagada Você sabe Mr Morgan Você é Bem Eu estou desculpado por você Não Não importa Eu não Olha Strauss Sim cara É fantástico É fantástico aqui Mas eu estava dizendo Eu 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 Dei Dei Quem ganhou o seu dinheiro? Bem Tem um deserter De Fort Wallace Seu primeiro Eles estão procurando ele Outra na rua Near três irmãs O nome dele é J. John Weathers J. John Weathers Olha isso Tem uma galera Ele se chama Arthur Como você Arthur Londonderry Família Desperado Você conhece o tipo Não podia um dos garotos Faz isso? Eu tentava Elecione o seu Viggo Viggo Ok Cuidado Mr Morgan Mais bounty Para coletar É bounty não Mais coisa Para coletar Qual que é a missão Principal aqui Mesmo Meus queridos Vamos ver Vamos ver Deixa eu só Dar um Viso no mapa De novo Meu Deus Estou sendo procurado Estou sendo procurado Olha o Maika Putz Lá no Maika Mano Tem outra Lana Eu Não vou Coletar Essa Parada Agora Não Eu vou Lá ver A missãozinha Do robô Primeiro Vou Lá pra cima Pegar Meu Horse E vou Lá Pra cima Vou Lá Para cima Let's Go Baby Vamos ver Lá O que Vamos ver O que vai Rolar Lá Pra cima Né Meu cavalo Tá precisando Comer Então vamos Dar uma comidinha Pra ele Primeiro Uma cenourinha Pode ser Aí garoto Uma carta Chegou pra mim Ah Véio Eu tô precisando Aqui Putz Quantos Quantos Desses Que eu Tenho Vamos Comer Uma carninha Mesmo Pra falar Nisso Na hora Eu parar Pra fritar As carnes Deixa eu Ver Não Tem 23 Tá louco De bom Vou voltar O acampamento Só pra ver Essa carta Só pra ver Essa carta Agora eu fiquei Curioso Fiquei curioso Né Isadora Esse povo Rateia Né cara Vamos ver Qual que é Vamos ver Olha Olha Tá nervoso Hervoso Já vamos ver A carta Hã 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 Vídeo Hã Vídeo Lát Vídeo Vídeo Ok, eu acho que eu te vejo mais tarde, então. Eu acho. Querido senhor, você foi muito gentil com o Bo e a mim, e isso me põe a pedir para você nos mostrar a nossa idade. Mas eu não tenho onde mais para vir, e ninguém mais para quem eu posso imponer. Eu, claro, vou pagar-te bem-vindo por seus problemas. Minha família se tornou muito louca, e estão tentando me levar para parar o meu trabalho, o que dizem que é desgraçando-lhes. Como se fosse uma história absoluta de depravidade moral, uma desgraçada e uma perpétua drunkenness... Olha, a minha esposa chegou, peraí que eu já volto. Primeira família, né, meu povo? Hehe. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 GALERA Legenda Adriana Zanotto